Salve, salve rapaziada, bora sair do posto aqui, tô aqui em Campinas, vim entregar um iPhone aqui que eu vendi Deixa eu tirar uma foto da motoca aqui Moro né, pra quem não me segue lá no Instagram, ó, já segue, hein Vambora pra casa E agora a voltinha vai ser insana, rapaziada Coloquei uma graxinha, olha lá, o service 800km É porque já tá na, pra entrar na revisão da minha moto, quer dizer, já entrou na revisão da minha moto, ela já tá com 10.000km Então tem que levar pra revisão em até 800km Deixa eu colocar a luvinha aqui Luvinha aqui, ó Casal motociclista trouxe pra mim nos Estados Unidos Mas já vou vender também, porque ela ficou muito grande pra mim Eu pedi um número maior, achei que ia ficar bom, mas não ficou Vou sair aqui por trás A mochila tá bem presa, tá tudo bem preso Partiu o samba, pai Pedi o Wi-Fi ali no post ali, cuzão, não me deu, velho Tive que excluir o vídeo da GoPro Mano, nada a ver o que custava Mano, nada a ver o que custava Vamos que vamos né, rapaziada Vai ficar um pouquinho de vento aí, mas Não tem como fazer, nada Não tem como fazer, nada a ver Não tem como fazer, nada a ver Agora tem muito caminhão, é muito perigoso Não tem como fazer, nada a ver 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 Caralho, tá entrando muito vento, velho Caralho, tá entrando muito vento, velho Entrando muito vento, rapaziada, nessa viseira aqui, tá enchendo o saco Será que eu consigo dar um 299 noturno aí, mano? Será que eu consigo dar um 299 noturno aí, mano? Não tem como fazer, nada a ver 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 Não tem como fazer, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.